Fala aí galera, tranquilo? Chegando aqui na Academia Xtreme, fazer aquele treino de peitoral com o mestre Igor Ronan. Último treino na minha passagem aqui pelo Rio de Janeiro. E agora a gente só vai se encontrar em Natal, faltando três dias para o campeonato. Mas vamos que vamos, Academia Xtreme, aqui em Rio Bonito. Beleza? Vamos que vamos. E é isso aí galera, agora pronto para, já dentro da academia, esperando só o mestre Igor Ronan ali se preparar. Para rapidinho a gente começar nosso treino de peitoral. Atrasamos um pouco a chegada na academia devido ao trânsito aqui muito intenso aqui na BR. Mas enfim chegamos e vamos treinar esse peito. Hoje como eu falei, é a última vez que a gente vai estar se encontrando aqui antes dos três dias finais aí para preparar para o campeonato. Para poder ele dar uma verificada como é que está. E fazer as modificações que ele tiver que fazer na dieta, nos herbogênicos, nos suplementos, nos treinos, cardio e muito mais. Beleza? Então vamos que vamos, esmagando o peitoral junto com o Igor Ronan. Aí eu vou ver se eu consigo mostrar ao menos uma ou duas séries de cada exercício. Para vocês poderem acompanhar aí nosso treinamento de hoje. E ver aí o resultado, ver aí o andamento direitinho. Beleza? O Igor Ronan já está ali pronto, se preparando para. E vamos nessa. Bruno Carioca e Igor Ronan mostrando. A gente está começando aqui no pré-aquecimento, no voador. Poder injetar bastante glicogênio no músculo. Para poder a gente começar os trabalhos. Estufar esse peito. Peito de pombo. Colocar o peitoral superior colando no queixo. Colocar o peitoral superior colando no queixo. Se inscrever no canal. 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 Absurdo, gente. Exaustão total. Esse cara vai igual um monstro. Bora, Bruno. É limite, hein? Vai no máximo, no máximo. Vai. Até travar a musculatura. Vai. Bora, se concentra, se concentra. É você e o peso aí. Vai, vai, vai. Concentra. Determinação. Foco, vai, vai. Tchau. Não para. Diz o Igor Ronan que esse exercício é para descansar a musculatura. Pense num descanso. Eu morri. Estou morto. Estou morto. descansando a musculatura do peito. Corre o Igor Ronan e a musculatura. Isso aí é treino. Isso é ser bodybuilder. É treinar com baixo cargo. 80 gramas de carboidrato por dia. Bora. Tirar a força de hoje não tem. Bodybuilder é isso daí. É coração e mente preparado. Se a sua mente não estiver trabalhando em conjunto com o seu corpo, meu amigo, não adianta ergogênico, não adianta ninguém. Tem que sair de você. E vamos que o treino continua. Galera, eu não estou conseguindo fazer o cross. Meu braço, eu não sinto mais o braço. Está osso. Mas não é fácil não. Se fosse fácil, todo mundo fazia. E é isso aí, galera. Finalizamos o peito com o cross. Agora vamos finalizar com 30 minutos de cardio. E terminado o treino de peito. Parte superior. Bruno Carioca e Igor Ronan. Valeu. Um abraço.